Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e novamente o Estado cresce diante do indivíduo Novamente vemos pessoas que querem fazer algo, mas o governo diz pra pessoa o que ela pode ou não pode fazer, o que é seguro ou o que não é Então a pessoa tem idade pra votar, a pessoa tem idade pra tomar as decisões na vida dela Mas quando se trata de criptomoedas, opa, as pessoas não sabem bem o que querem Aí precisa do governo, precisa dos políticos pra decidir por elas Mas olha só que engraçado, a pessoa pode escolher o político, mas o político tem que escolher aquilo que ela pode ou não pode fazer Então é realmente meio controversa essa história, a Binance tá sofrendo com isso, vários clientes de vários países estão começando a sofrer Vamos entender exatamente esse ponto Eu te convido a se inscrever no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante E o primeiro link aqui na descrição é dela, da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo Usando meu link aí pra se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Então vejam só meus amigos, o mercado cripto vai se tornar menos privado na Europa Pois a grande exchange Binance está se preparando para retirar todas as moedas de privacidade em países como França e Itália A partir do dia 26 de junho, moedas de privacidade como Monero ou Zcash não estarão mais disponíveis para negociação para clientes da Binance França, Itália, Polônia e Espanha Um porta-voz da Binance disse ao Coin Telegraph que as novas restrições afetam um total de 12 moedas Os tokens afetados incluem o Decred, Dash, o Zec, Horizon, PI, VX, o Navcoin, Secret, Verge, Firewall, Bin, XMR No caso o XMR é o Monero E Mobile Coin Então essas são as moedas que nesse primeiro momento não poderão mais ser comercializadas na Europa Então a Europa, ela funciona, a União Europeia, ela funciona como se fosse um gigantesco país Como se fosse um país grandão Então você tem decisões que acontecem em determinadas reuniões E simplesmente os países acabam acatando E nesse caso eles estão excluindo todo tipo de criptomoeda que não deixa rastros E por consequência a primeira empresa a sofrer com isso é a maior do mundo, que é a Binance Isso porque ela tem que obedecer E daí esses países chegam para ela e falam assim Olha, agora você tem que excluir essas moedas, ou qualquer tipo de moeda que seja atrelada à privacidade E daí a Binance vai falar assim Não, vou lutar pelos ideais libertários Vou lutar pelo direito de liberdade de meus clientes Não, é uma empresa que visa lucro Ela vai seguir aquilo que o Estado está falando Porque ela prefere continuar existindo e ganhando dinheiro Do que bater de frente com o Estado e parar de existir Porque assim, ter que sair da União Europeia é um negócio que seria Não vou dizer que é o fim para a Binance Mas seria uma situação aterrorizante basicamente Então o que a Binance vai fazer é acatar isso tudo Só que o problema é que primeiro você vê esse tipo de coisa Aqui no Brasil Todo tipo de transação atrelada a criptomoedas Automaticamente as corretoras passam para a Receita Federal Isso acontece com as corretoras E daí, além do mais, agora o Estado está dizendo que moeda pode e que moeda não pode E o engraçado é que existem muitas pessoas nesses países que negociam esses pares de moedas Existem muitas pessoas que fazem trade, que fazem hold, que compram na Binance E daí alguém perguntou para essas pessoas se elas querem que seja removido Porque assim, se a gente começa a dizer Ah, esses países são democráticos A França, a Itália, a Espanha, a Polônia e demais países na União Europeia Eles são países democráticos Você fala assim, ah, beleza Então você tem representantes que de fato Olha só que irônico Representantes que representam É até redundante Representam o interesse dos seus eleitores E no fim das contas, você vê Ninguém está pedindo isso Você vê algum eleitor falando assim, ah, a gente precisa urgentemente tirar as moedas que tem qualquer tipo de potencial de privacidade Não existe isso Então é uma decisão unilateral provinda do Estado que visa reduzir novamente a liberdade do indivíduo Então é o que eu sempre digo A tendência do Estado é crescer diante do indivíduo E nunca dar a liberdade ao indivíduo E cabe de fato as pessoas lutarem contra isso Recusarem esse tipo de coisa Só que o que acontece é que a maior parte das pessoas Simplesmente abaixa a cabeça e concorda com tudo Então é isso meus amigos, muito obrigado e até mais Simplesmente abaixa a cabeça e concorda com tudo